Música Agora que já estamos em clima de Copa do Mundo, vale a pena fazer uma reflexão do Brasil que a gente encontrava na área de educação em 1950, quando sediamos nossa primeira Copa do Mundo, e do Brasil que temos hoje, quando estamos sediando essa nova Copa de 2014. É impressionante notar que, no caso dos estádios, o que aconteceu foi, os estádios eram grandes no Brasil, eram para massa, eram democráticos, e agora, que estão no padrão FIFA, são estádios para poucos, porém de alta qualidade. Foi justamente o inverso do que aconteceu com a educação pública no Brasil. A educação pública em 1950 era para poucos. Segundo as estatísticas do IBGE, tínhamos cerca de 5 milhões de matrículas para 19 milhões de crianças em idade escolar. Hoje, as matrículas chegam a 44 milhões e temos 48 milhões de crianças e jovens mais ou menos na faixa etária escolar. Ou seja, a escola pública, ela se massificou, ao contrário do que aconteceu com nossos estádios de futebol. Porém, esse processo de massificação veio acompanhado da perda de qualidade. O que hoje queremos é sim uma educação de padrão FIFA no sentido de ter qualidade, mas ter qualidade para todos. Não queremos o padrão FIFA no que diz respeito ao privilégio a apenas uma elite que está conseguindo ir aos estádios de futebol e viver a emoção real dos jogos em campo. O que hoje queremos é sim uma educação de padrão FIFA no sentido de ter qualidade.